Entra na semana dos Oscars do canal Hollywood e quando entrares é certinho. Vais parar para ver três cartazes à beira da estrada. Um filme com a Frances McDormand, o Woody Harrelson e o Sam Rockwell. Este filme ganhou os Oscars de melhor atriz principal e melhor ator secundário para ver aqui no canal Hollywood no dia 22 de março às 21h30. O que é isso?